O cachorro amarrado na chuva, com a casinha improvisada, toda molhada, foi resgatado. A tutora ainda diz para a polícia que o animal é como um filho para ela. Você deixa o seu filho ali na chuva? Ele é meu filho. Ele é meu filho. Manter um animal preso por longas horas pode resultar em prisão para o tutor. Os maus tratos se agravam se ele não tiver abrigo, água e comida. Deixar o animal acorrentado em corrente curta, dia e noite, é considerado maus tratos. Passamos por uma onda de calor intensa, onde os animais sentem igual nós humanos e a corrente vira ferro. Então, além de você deixar o animal preso, que ele não pode expressar o comportamento dele natural, a corrente vai queimar o animal. Agora, no mês das férias, aumentam muito os casos de abandono. Bichos são deixados nas ruas, terrenos, sozinhos em casas fechadas. E ainda há dispensa de filhotes de cadelas que não foram castradas. Muitos sem acesso a nenhum tipo de abrigo, água e comida. Tudo isso é crime com prisão em flagrante. Hoje, a penalidade para quem maltrata cães e gatos, ela aumentou. A penalidade hoje para quem maltrata cães e gatos é de dois a cinco anos, com prisão em flagrante e vai responder a um processo criminal. Um grande problema é que a polícia não tem lugar para deixar esses animais maltratados. Os abrigos sobrevivem sem a ajuda do governo. Estão sempre em dificuldade e sem espaço. A Carla, fundadora de uma ONG, lembra do que se deve ter em mente antes de adotar. O tutor que está adotando um animal, ele precisa entender que um animal é exatamente como um filho de quatro patas. Ele precisa de amor, ele precisa de dedicação, ele precisa de médico, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa que passeie com ele uma ou duas vezes por dia. Então, gente, ninguém é obrigado a gostar de animal. Mas se você quer adotar um animal, entenda, esse animal vai viver de 10 a 15 anos. Entenda, esse animal vai adoecer, vai ficar idoso. Entenda, você não pode viajar e largar esse animal em qualquer lugar ou na mão de qualquer pessoa. É como um filho, você precisa ter cuidado com esse animal.